MÚSICA 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 Os titulares aqui. Houve um outro centroavante pra substituir o Paris ali pela merda que ele fez no último jogo contra a Alemanha. Mas não tem outro, né? O bagulho é aqui mesmo. Vamo lá, OR é o jogador destaque deles. Camisa 10 também, eu acho. Se não for o carril, é ele. Beleza, vamo lá. Não puxou pro Gertano. Só tem de bater o guarda. Boa! Que jogada do Dias, hein, velho. Isso aí, mano. Gol do Alex Sanches, tá lá. Um. Ah, zero. Boa. Três minutos, hein. Já saiu o gol, mano. Três minutos, jogo e já temos o primeiro golo. Oi, deu um mole já. Muito bom. Não deixa de desejar não, Austrália. Vamo jogar de boa aí. Grande finta. Alex Sanches. Nossa, que jogada, hein. Boa, boa. A bola despachada pelo guarda-rede. Esta entrada foi muito feia. Neste lance a bola só trabalhou. Jogar com a tela grande vai ser muito bom, cara. Mas no modo carreira não dá pra jogar assim, porque... Tem partes lá que não dá pra ler a tela na entrevista e tal. Só por causa disso. E eu não posso, né. Tipo, ficar perdendo... Dando mole na entrevista por causa da tela grande. Aquilo dá muito ponto. Por isso que eu não uso essa tela assim no modo carreira. 16x9. Boa defesa. Muito bem. Boa despachada. É um passo espetacular. Bom, que passo vaga. É só fazer aí, garoto. Uh, na pontinha do dedo o goleiro pegou. Olha só. Algum usar de cabeça. Subiu pro Dias, mas o cara tirou na hora. Ao ar. É 11, né. Camisa 11. É o jogador destaque deles aí. Achei que ia ser o Carril, mas... Provavelmente nem ele tá jogando. Olha a camisa de Azucruz. Olha o Caio é... Camisa 4, né velho. Olha ele aí. Ele mesmo. Mas achei que ia ser o destaque. Opa, jogou na mão? Alex Sanch? Ah... Ah sim, Alex Sanch. Quase tomou. Boa. Ele só tinha uma ideia no pensamento. Tirar a bola dali. Exatamente. Bonita bola. Que bolaço na trave. Quase que a gente tomou agora. Sim, caiu. Opa. Vai perder a bola aqui não. Vamos lá Eduardo Vargas. Salve vai fi. Ô Vidal, tá dormindo né? Ele passou na hora que eu toquei ele. Volta. Tinha muito atacando, tem que passar fi. Parece que no Fifa não tem esse bagulho, né? Parece que no Fifa não tem esse bagulho, né? O Eduardo Vargas. Salve vai rindo geral. Vai fazer. Golaço mano. Golaço. Aí mano. Boa. Mas o adversário vai ter muito que fazer para conseguir dar a volta a dois golos. Chile tá insano mano. O campo parece estar inclinado. Tá lá. Esta equipa não tem hipóteses. Está a sofrer uma derrota pesada. 2 a 0 Eduardo Vargas. Jogada insana de novo. Gol contra a Alemanha. E foi defesa no chinelo. Só sai o driblando. Sem dúvida eles estão a defender a baliza a sete chaves. Será que vai aproveitar? Chilento desarmou. Foi limpo. Boa. Ah. Tirou. Boa. É que Sanches. Bua. Bela técnica no cabecimento. Excelente Passolong. O Alex Sanchez jogada em, vai fazer garoto, olasso em, olasso mano, boa mano, segundo gol dele hoje, Alex Sanchez em cobrimento em, olasso, olasso, tá lá, 3 a 0, não E esse é o jogo, quando ainda há muito tempo pra jogar, mas atenção, porque podem ser surpreendidos quando estiverem muito concentrados, da procura de encurtar ainda mais esta diferença de 2 gols, 3 a 1 Notável, grande passe, revela uma visão de jogo extraordinária Boa, terminou, primeiro tempo, 3 a 1, grande resultado já O treinador tenha de fazer, seja o que for ruim este chamado este gol ai, cara Mas vamos lá, ó, roubei a bola aqui, Alex Sanchez Ahhhhh, caô, hein. Vamos voltar, deixa de pegar a bola ai, não vou largar a bola por nada, se a gente quiser isso ai, foi nada em, foi depois só. O cara se desligou no meu carrinho. Ih, parece que ele zonou, hein? Se eu vou substituir. Os colegas tentam sempre descobrir o que é. É bizarro, é bem mole, né? Diferente do PES. É aquilo que se chama uma bola comprida. Muito bem. Davi Pizarro. Ótimo cabeceamento. Ótimo cabeceamento. Ótimo cabeceamento. Ótimo cabeceamento. Vai sair o Hulk. O A e vai entrar o Breciano e o Maclay. Mackey. Bem vaiado, né? Parece que a maior parte da torcida é chilena mesmo. Ótimo cabeceamento. Ótimo cabeceamento. Ótimo cabeceamento. O que é isso, hein? Peraí, eu gostei agora. Parei de só fazer. É isso, juiz. Como assim? Aquilo não foi falta, velho. Deu vantagem, não foi falta. Beleza então, juiz. Ladrão. A defesa que se cuida é um passo tranquilo. A defesa que se cuida é um passo tranquilo. O que é isso? A defesa que se cuida é um passo tranquilo. O que vai fazer, garoto? Errou. Ai, ai, cara. Foi uma boa tentativa. Teve um pouco de azar em não ter conseguido melhor. Estão a tentar tudo por tudo para matar o jogo. Estive bem, mas saiu por alto. Errou pênalti contra o Real Madrid nas quartas. Essa defesa foi em cima de 10 segundos. Uma grande intervenção que ele jogou em alto. Estava a agilhar... Este lance foi emperaço e acabou de ter uma grande intervenção. Demorou muita bala para chegar nele. Uma boa jogada. Sanches. Onde ele pegou, mano? Boa, Gonzalez. Eduardo Vargas. Dias. Que isso, mano? Boa intervenção desta defesa. Excelenta recuperação. E deixa perder a segunda jogada. Boa, tá bom. Resultado tá ótimo. 3x1. Ó, estamos classificados. Parece, né? Boa, mano. O que aconteceu no jogo lá da Alemanha e do Camarões? Agora fiquei curioso pra saber. Bom, tá aí. Ganhamos da Austrália de 3x1. Camarões, né? Empatou com a Alemanha 2x2. Ótimo resultado, o Camarões. Muito bom. Estamos com o mesmo número que o Camarões agora. Isso pode ser a Alemanha, hein, cara? Se a Alemanha não ganhar do... A Alemanha precisa ganhar de goleada, mano. Só isso. Se fizer isso, já passou. Independente do resultado do outro lado lá, né? Só não. Se a gente golear também... Ah, não sei, não sei, não sei. Ficou muito bolado isso aí. Bom, e... A Rússia... Ah... Perdeu, né? Pra Nova Zelândia por 1x0. E Portugal ganha de 4x1 do México, velho. Que doideira, hein? Vamos jogar contra o Camarões no próximo vídeo, então. E vamos ver. Será que a Alemanha vai passar ou não, mano? Fica o clima no ar, mano. Será que a campeã do mundo já vai ser eliminada logo de cara acima? Eu acho que não, hein? Que que você já... Deixa nos comentários aí. Então é isso, galera. Até a próxima com mais vídeos de Copa das Confederações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho